Maria e alguns parentes vão até onde está Jesus, mas devido a multidão não conseguem falar com ele. Ao ser avisado da presença de seus parentes, Jesus diz, Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Como viver este evangelho no dia de hoje? A palavra de Deus no entender de Jesus é para ser praticada. Ela dá a segurança de uma casa construída sobre a rocha. Ela é a semente que produz 30, 60 e 100 por 1. Ela aquece o coração como os discípulos de Maús e nos faz membros de sua família. Não há nenhuma palavra no mundo que tenha minimamente o valor da palavra de Deus.